Os números da tragédia da covid-19 seguem mudando ao redor do mundo. Nesta segunda-feira, a Índia ultrapassou o Brasil como o segundo país com o maior número de infecções por coronavírus. A notícia acompanha um novo recorde diário de mais de 168 mil casos no país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A Índia registrou um rápido aumento de novas infecções nas últimas semanas, o que elevou total de casos para 13 milhões e meio, 20 mil a mais do que o Brasil. Especialistas indianos apontam a grande aglomeração sem o uso de máscara nos comícios nos estados com eleições programadas, junto com as festas religiosas como fatores para a alta. A Índia registrou mais 873 mil casos de covid-19 nos últimos sete dias, um aumento de 70% na comparação com a semana anterior. O Brasil registrou pouco mais de 497 mil casos, com uma tendência de alta de 10%. A alta de casos na Índia levou as regiões mais afetadas a anunciar restrições de movimento e de atividades. O estado mais rico, Maharashtra, o principal responsável pela aceleração de casos, adotou um confinamento de fim de semana e toca de recolher noturno. Aplausos Aplausos